A alegria que contagia só tem aqui na 95FM. A alegria que contagia. Fazendo amor lento, fazendo amor veloz. Contro crime organizado. Ampliação da rede de proteção às mulheres contra a violência. Mais apoio jurídico, social e psicológico para as vítimas de violência e seus familiares. Jesus é o caminho para o enganado. O seu baile dentro de casa. Sacode energia. Sacode energia. Tchau. Tchau, tchau, tchau.